boletim web rádio verdão hoje dia 3 do 2 de 2024 nossa hoje faz 43 anos comecei a trabalhar puta tô velho hein mas vamos que vamos lembrando que esse programa é um oferecimento de speedpay mais do que uma maquininha uma automação dos seus recebíveis scorpion info dê um upgrade na sua máquina scorpion info.com.br e de loja.webradioverdão.com.br lá você tem a uma e você pode usar o cupom bff25 e também tem a centauri pode usar o cupom web10 e é um oferecimento também de Palmeiras Story Ibirapuera lá você encontra todos os produtos licenciados do Palmeiras e quem for membro e seguir o Palmeiras Story Ibirapuera no Instagram e a web rádio verdão no Instagram sendo membro tem descontos nas lojas da Palmeiras Story Ibirapuera vai lá vale a pena pra ser membro aqui do da web rádio verdão tem a partir de 6 e 99 é uma mixaria vamos lá Lázaro no verdão até que enfim o Palmeiras o Palmeiras fez acertou a contratação do Lázaro ele vai ficar emprestado até o final do ano e se o Palmeiras acertar tudo com ele se ele jogar bem no Palmeiras ele pode ser contratado por 13 milhões de euros o passe dele tá fixado em 13 milhões de euros cara vou falar o que eu acho desse menino no sub 17 ele era espetacular ele era espetacular foi profissionalizado no Flamengo foi um bom jogador como profissional no Flamengo saiu do Flamengo muito jovem né ele é jovem ainda tem 21 anos né ele saiu muito jovem e é bom jogador primeiro ano lá na Espanha ele foi bem jogou razoavelmente bem esse ano o Almeria vem fazendo um campeonato pífio e ele não vem tão bem assim é tá amargando até banco de reserva mas é um cara jovem que dá pra contar com ele no Palmeiras cara ele joga pelas pontas é um cara que é rápido driblador sabe jogar futebol vamos ver se a torcida do Palmeiras se o palmeirense em si vai ter calma pra esperar boto muita fé no Lázaro o Lázaro ressuscitou para o futebol vai ressuscitar para o futebol aqui na sociedade esportiva Palmeiras que trocadaga hein você vai ver eu acho que o Lázaro tava vivíssimo no Flamengo foi lá pra Espanha deu uma arrefecida na carreira mas agora ele vem aqui pra ressuscitar na sociedade esportiva Palmeiras gosto dele ele me chamava muita atenção no Flamengo ele jogou fez as categorias de base no Flamengo né e agora vem aqui pra reforçar o Verdão o que vocês acham do Lázaro eu gosto muito dele ah mas ele tá no banco lá o Almeria vem mal cara o cara o cara o cara que joga no ataque no time ruim é duro da bola chegar né e é duro de você saber se ele tá bem ou não aqui no Palmeiras do lado do Abel Ferreira eu acho que ele tem muito a crescer e muito a ganhar títulos no Palmeiras aliás o Abel Ferreira amanhã pode igualar o número de títulos que tem Oswaldo Brandão grande abraço a todos e até a próxima avante palestra chega aí Lázaro joga aí com nós vai dar tudo certo pra você você vai ver mais um ídolo tá pintando na sociedade esportiva Palmeiras um grande abraço a todos e até a próxima me acompanhe nas minhas redes sociais tiktok no instagram arroba amilton fizema valeu tchau tchau obrigado E aí